Deu-se início na última sexta-feira, dia 15, o início da declaração de imposto de renda. Pessoas que tiveram muita movimentação nas suas contas, tiveram recebimentos, terão que estar declarando o que recebeu durante o ano de 2023. Iniciou-se nesse dia 15 de março e a previsão é para que as pessoas estejam aí em dias com a Receita Federal. E para quem quer utilizar a opção de declaração pré-preenchida, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Para fazer a declaração do imposto de renda em 2024 em smartphones, é necessário baixar uma nova versão do aplicativo Meu Imposto de Renda. O Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, alerta para a importância de o contribuinte conferir todos os dados de preenchimento da declaração antes do envio do documento, mesmo que o contribuinte opte por utilizar a pré-preenchida e é de fundamental importância que ele faça a conferência das informações com o comprovante de rendimentos e outros documentos por ele guardados. As informações não recuperadas pela pré-preenchida devem ser complementadas pelo declarante. Caso o contribuinte tenha dúvidas se precisa ou não declarar, basta perguntar ao assistente virtual da Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto